Esta imagem, gravada por uma câmera de segurança, mostra o momento que dois homens entram em luta corporal, quando um deles, de posse de uma arma de fogo, dispara, atingindo a vítima no tórax. O homem baleado foi encaminhado ao hospital. A polícia militar atendeu esta tentativa de homicídio no bairro Alto da Glória, em Palmas, nesta segunda-feira. No começo da manhã de ontem, nós recebemos a solicitação pelo 190, dando conta de que um homem havia sido vítima de disparos de arma de fogo no bairro Alto da Glória. Então, de pronto, as equipes deslocaram até o local, contudo, quando chegaram lá, a vítima já não estava mais. Havia sido transportada para receber atendimento médico no hospital. No hospital, então, coletamos as informações, trata-se de um homem de 47 anos, o qual relatou para nós que um indivíduo não identificado se aproximou enquanto ele saía de sua residência para ir para o trabalho e efetuou disparos contra a vítima, vindo a atingir dois, próximo da região do tórax. A vítima está bem, pelo que consta no último boletim médico, permaneceu na UTI para observação, mas estava consciente e orientado quando conversou com os policiais militares. Nós conseguimos coletar um vídeo em que aparece o autor dos disparos logo após o fato, correndo, e a vítima ainda, com algumas energias, correu atrás do mesmo. Não nos parece, pelas informações coletadas, que foi uma tentativa frustrada de assalto. Está mais que um cara, realmente, de uma tentativa de homicídio. Então, todas essas informações e indícios de provas foram enviadas para a delegacia e o delegado agora tocará o inquérito.